Aleluia, Hyundai voltou, voltou, Hyundai te viu meu querido amigo PCD, por que que você tá fazendo isso Nelson, porque ela voltou a dar bônus de montadora na linha do Creta, é mais de 20 mil reais de desconto pra Creta, você lembra que eu gravava o vídeo mês passado falando, olha esse Creta aqui tal, 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 tem 5 mil de desconto, dava vontade de mandar a Hyundai pegar esses 5 mil e colocar onde ela quisesse, agora não, acordou, acordou né, acordou, abriu o olho não tirando sarro dos coreanos, mas ó, parece que ela viu né, agora que o público PCD é comprador de carro, gosta desse carro, não pela beleza, mas pela qualidade, e colocou aí, bônus de montadora, vou contar pra você tudo depois da vinheta tô aqui na Citroën sim pra mostrar pra você o que o novo C3 Live Pack tem de interessante, ele tem o design dianteiro moderno e conectado com a tendência atual, tem a altura e o porte de um SUV urbano, ideal pra essas estradas e ruas esburacadas e tem também 315 litros de capacidade de porta-malas, ideal pra você que tem uma família ele tem também uma multimídia de 10.1 polegadas, porque a gente gosta de conexão e interatividade e aqui você acelera o Citroën, porque na Citroën sim tem condições especiais pra você levar esse C3 Live Pack 1.0 pra casa com 40% de entrada até 72 vezes de 1.051 com aquela taxa de juros especial e se você falar que viu aqui no canal Mundo Alto, tanque cheio, grátis perca tempo, tô colocando aqui embaixo o telefone e endereço das lojas da Citroën sim vai lá, manda uma mensagem e acelera o seu Citroën Ah meu querido amigo PCD, que você esteja muito bem, que Deus abençoe sua vida e seus sonhos né ainda bem que a Hyundai acordou, como eu disse, o Hzinho deitado já tá dando bônus de montadora agora falta aquela do Hzinho em pé né, do Nahonda também né, que tá ruim de negócio pra dar bônus de montadora essas montadoras japonesas aí, tirando a Toyota né, as asiáticas, porque a Hyundai é coreana né tava difícil, tava difícil o relacionamento com vocês, mas voltou antes tarde do que nunca, vamos pegar a tabela aqui completa com o Action 1.6 automático o Creta é o famoso Creta antigo, esse daqui motor 1.6 aspirado, 130 cavalos né, o carro meio sequinho, vem com roda, mas vem com radinho de bluetooth 431 litros de porta-malas é o ponto positivo, mas só tem dois airbags né é pro motorista e o passageiro, dane-se o resto 116.590 é o preço com isenção de PI, bônus 107.682, 8.908 de desconto esse daqui não anima muito não tá, mas pra frente aqui ó pra quem lembra do desconto do mês passado, dobrou o desconto né Comfort 1.0 TGDI automática, agora a gente já vai na versão do patinho feio aquela que é feia por fora, mas é coração bom por dentro, carro é bom por dentro tem aí o motor 1.0 turbo de 120 cavalos 17,5 kg de torque, 3 cilindros em linha com câmbio automático de 6 marchas, essa versão além de direção, ar, vidro e trava, vem com multimídia de 8, 422 litros de porta-mala, roda de 16 polegados e câmera de ré vai pro preço de 146.390, preço 135.390, você vai comprar com isenção e bônus, vai pagar 123.204, vai ter 12.186 reais de desconto a versão limited, é a próxima versão, ganha roda 17, multimídia de 8 polegadas, câmera de ré, chave presencial e o ar condicionado agora é digital, vai pro preço de 146.390, pagando o PCD 131.751 com a isenção e o bônus da Hyundai, é que saudade que eu tava, 14.639 é o que você paga, tem aqui, ué, não vai mudar a tela não, muda aqui ó, a versão Platinum, versão completa essa hein, versão completa, já ganha multimídia de 10.25 polegadas, roda de 17 polegadas, painel digital de 7, câmera de ré, chave presencial, DRL em LED, bancos marrom, em couro marrom, coisa chique, câmera de ponto cego, carregador por indução, câmera 360 graus, essa daqui é a top das top 1.0, 157.390 é o preço dela, você vai ter isenção de IPI e bônus de montadora, vai pagar 141.651 e vai ter 15.739 reais de desconto, cadê a próxima? Versão inline, essa versão aqui ó, desculpa a tosse aqui, é uma versão esportivada, não vou dizer esportiva, é esportivada né, é a versão abrasileirada, é esportivada, ganha teto solar panorâmico, farol em LED, frenagem automática de emergência, assistente permanência em faixa, banco do motorista com resfriabunda, tem a ventilação ali pra você que tem a bunda quente né, ela dá uma ventilada, câmera de ponto cego, carregador por indução, tem tudo isso daqui, só falta falar, cozinhar e passa roupa, roda de 17 polegadas, só que o preço também, 174.090, você vai pagar 156.681 com isenção de IPI e bônus de montadora, olha, 17.409 de desconto, dona Hyundai já começa a ter um desconto aí de respeito. E a última versão, opa, última versão, pulei aí a última, ó, Ultimate é a versão mais completa, fora as versões especiais, Ultimate 2.0, ela troca um motor 3 cilindros, tubo com motor 2.0 aspirado, 4 cilindros, tradicional da Hyundai, 157 cavalos e 20.6 kg de torque. Essa também é a mesma coisa, teto solar, você tá vendo aí na lista da esquerda, tudo que esse carro tem né, 179.890 é o preço público desse carro, você vai comprar por 157.181, olha só o desconto, 22.704, quanto tempo faz que você não via um desconto desse na Hyundai. Vamos lá, a N-Line é a última né, a N-Line é uma versão especial dessa 2.0, tem quase a mesma coisa que a outra tem, mas só um sistema de som boost, essa aparência aí, tudo escurecido, logo da Hyundai, grade ruim, grade preta, roda preta, aquele aspecto escurecido, o pessoal gosta de fazer isso aqui no carro né, tem as versões aí, cada montadora tem sua versão que escurece tudo no carro pra ficar um cara de carro chique, 185.890 é o preço dela, você vai pagar 162.353 tendo isenção de bem bônus de montadora e vai ter um maravilhoso desconto de 23.537 reais de desconto. Hyundai, parabéns, antes tarde do que nunca, mas você pode aumentar esse bônus né, se aumentar, melhora, aumenta nosso sorriso, espero ter ajudado vocês com essa informação, sou Nelson, canal Mundo Alto e tchau. Tchau, tchau. Tchau.